Proibir a venda de casas a não-residentes. E não vale a pena fingir indignação. Fica à direita, fica ao PS muito indignado com esta proposta porque ela afeta os mais ricos. 95% a mais é quanto pagam os residentes pelas casas, fazendo subir o preço de todas as casas do país. Mas não querem saber dos imigrantes que vivem nos portas-bagagens dos carros porque não conseguem ter uma casa. Que vivem em prédios sem condições, em beliches em regime de cama quente porque não conseguem ter uma casa. Isso não os preocupa. O Governo com esta proposta insiste no erro. Recusa as três propostas que podiam resolver o problema da habitação em Portugal e acha que não tem que dar contas a ninguém porque se basta a si mesmo, na sua maioria absoluta. O lobby e a especulação imobiliária podem ter voz nesta Assembleia da República. Da direita ao PS. Podem até ter maioria nesta Assembleia da República e impedir medidas que podiam baixar os preços de serem aprovadas. Mas nas ruas sabemos que é a voz do povo que manda. E a voz do povo, do povo que sabe o que é a crise da habitação e que conhece as medidas que poderiam resolver a crise da habitação vai-se fazer ouvir. A voz do povo vai-se fazer ouvir no dia 30 de setembro, numa manifestação pela habitação de quem quer resolver os problemas do país e sabe que neste país a vida digna, a capacidade de nos desenvolvermos, o futuro depende hoje de uma coisa, do direito à habitação e é esse que nos temos de preocupar em garantir.